Música Este pequeno grupo de crentes compõe a igreja adventista do sétimo dia de uma pequena cidade da Índia. Esta cidade fica ao pé do Himalaia na fronteira com o Butão. As pessoas aqui não tem muitos bens materiais e quando passam a conhecer Jesus, eles percebem que eles tem tudo o que precisam. Este grupo gosta de cantar e adorar a Deus. Ao longo dos anos, o grupo cresceu para incluir pessoas de origens diferentes. Esta congregação existe graças ao trabalho dos pioneiros da missão global. Eles implantam igrejas e falam de Jesus com comunidades que ainda não puderam conhecê-lo. A Chá é um desses pioneiros da missão global. Sua paixão é levar pessoas a Jesus. Ela visita em suas casas onde eles se sentem mais à vontade e dispostos a fazer perguntas. Quando as pessoas têm perguntas sobre a Bíblia, a Chá é capaz de respondê-las com confiança. Ela estuda muito a Bíblia. Ela não tem nenhum treinamento formal, nenhum diploma. Ela só tem o desejo de partilhar a mensagem de Deus com seus vizinhos. Seus filhos também estão interessados em estender a mão para a comunidade. Hoje, eles estão se ajuntando a Chá para visitar uma casa. Eles já visitaram essa casa algumas vezes. Ao se aproximarem da porta, o rosto sorridente cumprimenta e os convida para dentro. O proprietário está à espera e ansioso para aprender mais sobre a Bíblia. A Chá lê as histórias da Bíblia para o homem que nunca os ouviu antes. Uma lição simples, uma música e uma oração suficientes para ter um enorme impacto. O dono da casa está pensando em se batizar. Sem os esforços da Chá, muitas pessoas não teriam ouvido falar sobre o amor de Jesus. O seu apoio fiel à missão global é o que leva o amor de Jesus para as áreas como esta. Pioneiras da missão global plantaram sementes nessa parte da Índia, que se transformou em um grupo de crentes. Por favor, olhe por este grupo enquanto continuam a crescer. E olhe pelos pioneiros da missão global, como achar que estão atingindo aqueles ao seu redor e mostrando-lhes o amor de Jesus. E olhe pelo amor de Jesus.